Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Estou aqui reunida com a minha família. Meu bem maior, meu bem maior. E tenham certeza que quando tudo se resolver, estou no hospital com a minha mãe, eu sou a primeira a vir aqui contar tudinho pra vocês. E tenham certeza, tenho muitas coisas pra falar. Muitas. Carreguei a fazenda nas costas. É pra ser soberba? Você. É pra ser arrogante? Agora eu serei. Carreguei nas costas. Dentre muitas outras coisas que aconteceram. E não tenham dúvidas, que vocês vão saber de tudo. Porque eu prefiro ser verdade do que ser dúvida. Uma frase que eu escutei muito do André lá dentro da fazenda. E com todos os meus defeitos, eu sou verdade. E sempre serei verdade. Eu sou mulher. Dinheiro não compra a minha paz. Dinheiro não faz a minha cabeça. Porque se fosse por dinheiro, Deolane, você não teria entrado. Porque um prêmio de um milhão e meio, que eles confiscam o imposto e colocam só o restinho e podem pagar em três vezes, não iria mudar a minha vida, né gente? Gente, então pode ter certeza. Quando tudo se resolver, minha mãe desceu pra fazer exames, vou ver tudo como está acontecendo, me atualizar com a minha família, eu volto aqui pra conversar com você. E se ficar mil seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros. Os falsos, eu prefiro que não. Minha vida nunca foi seguidores. Minha vida nunca foi Instagram. E eu sempre vivi bem. Tá bom, meu povo? E desde já, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Muito obrigada mesmo de coração. Tô firme e forte.